O que é o novo constitucionalismo? Nós, povos indígenas, somos restritos, nossos direitos são rasgados na íntegra, nós somos massacrados, nosso povo é morto a todo instante e as pessoas vêm estudando, eu vejo de forma que as pessoas estudam o novo constitucionalismo de forma que não, que branda e não coloca na íntegra o que é o novo constitucionalismo. Bom, eu gostei da cidade de Goiás, achei lindo apesar do contexto histórico que teve, gostei de ter participado. Bom, tenho algumas críticas a fazer, mas que não vem a ser a cidade de Goiás, porque foi muito receptivo, mas dentro do congresso que a gente participou, não tivemos a oportunidade de mostrar o que realmente nós pensamos sobre o bem viver, porque nós vivemos o bem viver. Isso não foi colocado na íntegra. Como dois parentes nossos foram, não vieram, não puderam vir, eu achei que o congresso precisaria sim dos indígenas participando e foi uma coisa muito improvisada, que colocaram apenas brancos para falar do que a gente vive na realidade. Nada mais legítimo do que nós para falarmos da nossa luta, do nosso povo e da nossa história. E alguns dos palestrantes não tinham legitimidade nenhuma para falar sobre algumas coisas da nossa cultura que cabem a nós falar e responder sobre isso.